Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, vou estar aqui ensinando a vocês a como você pode estar apagando fotos e vídeos no celular de vocês, pessoal. E bom, eu vou estar testando aqui no Redmi A1 e vou estar ensinando aqui a vocês uma forma de como você pode estar apagando as fotos e vídeos do seu celular, certo? Então, sem muita enrolação, vamos para o vídeo. E bom, pessoal, para você estar primeiramente aí apagando as fotos ou vídeos do seu dispositivo, vamos ter que estar procurando aqui o aplicativo de galeria do seu celular. No meu caso, eu vou vir aqui na gaveta de aplicativos, vou estar descendo aqui rapidamente. No caso, a galeria vai estar aqui, no caso, é como se fosse o aplicativo de galeria do Google, porque dá o que vem no sistema aqui da Redmi A1, vou estar abrindo. E aqui vocês podem ver que vai ter a opção de visualizar as fotos, né? Fotos e vídeos que você tem no seu dispositivo, todas vão estar aparecendo aqui. Ou você pode vir por pasta, pessoal, que vai estar meio que separando aqui individualmente de onde essas fotos e vídeos foram enviadas, salvas, entre outras opções. Aí aqui, como vocês podem ver, né, que tem algumas fotos no meu dispositivo e um vídeo. Então, caso que ele está apagando eles, o que eu posso estar fazendo? Você vai estar selecionando a foto. Aqui abaixo já vai estar aparecendo a opção de lixeira, pessoal. Você pode clicar aqui. Ele vai estar dizendo que vai estar movendo essa foto para a lixeira da sua galeria, certo? Então, você vai clicar aqui. E até então, a foto não foi apagada completamente. Ela foi apenas enviada para a lixeira. Então, caso você queira estar enviando mais fotos, você também pode estar selecionando aqui a foto, escolhendo quais vocês estão apagando. Vai estar clicando aqui em lixeira e vai estar clicando aqui na opção de enviar. Então, pessoal, aqui no caso, como citei, elas não foram apagadas completamente ainda. Elas foram apenas enviadas para a lixeira. Mas como que eu posso estar localizando a aba da lixeira aqui na galeria? É só você vir aqui nessa opção de pastas, na lateral. No caso, vai vir aqui em três pontinhos. Aqui já vai estar aparecendo a opção da lixeira. Então, você pode clicar aqui. E aqui vocês podem ver que as suas fotos que você apagou vão estar todas selecionadas aqui. Agora, caso você queira realmente estar apagando elas, você pode vir aqui individualmente na foto e vir na opção de excluir. Mas, caso você queira recuperar a foto, você também pode estar fazendo isso. Mas eu vou clicar na opção de excluir. E fazendo isso, já vai estar dizendo que não vai ter como você desfazer essa ação, caso você confirme. Então, vamos estar apagando aqui. E no caso, a foto agora foi apagada completamente do nosso dispositivo. Certo, pessoal? Você também pode estar fazendo aqui o método de selecionar a foto, escolher a quantidade que você deseja estar apagando aqui na lixeira. Vira aqui na opção de excluir. E ele já vai estar apagando todas as fotos permanentemente aí do seu dispositivo. Vocês podem ver que a lixeira está vazia agora, como vocês podem ver. E aqui nas fotos também não vai estar aparecendo mais nenhuma. Então, isso significa aí que você apagou todas as fotos e vídeos que você tinha no seu dispositivo. Então, o vídeo foi basicamente esse. Eu espero que vocês tenham compreendido e gostado. E é isso, pessoal. Valeu!